Olá, tudo bom? Aqui é Jessica Venturi, sou empreendedora digital, seja bem-vinda a essa série de vídeos sobre geração de renda descomplicada onde você vai aprender a como gerar renda e ter a vida que você tanto deseja e que você realmente merece ao longo do vídeo vou estar falando alguns termos que talvez você não esteja familiarizado mas eu vou estar explicando, se eu esquecer de algum ou você ficar na dúvida comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo para você outra dica é, pegue papel e caneta e preste muita atenção no conteúdo que eu vou passar aqui que vai ser realmente de grande valor para você transformar a sua vida financeira se você ainda não fez o download do meu ebook, só clicar no link que está aqui na descrição ou acessar o blog e aí você vai entrar para minha lista VIP e receber a sequência de vídeos completa de 6 vídeos Enriquecer é um processo, as pessoas desejam viver de renda para ter liberdade e não dinheiro e você vai entender isso melhor, essa liberdade é a liberdade de escolha já parou para pensar o quanto as pessoas sofrem por não ter dinheiro trabalha longe de casa, enfrenta um trânsito infernal todos os dias tem uma carga horária pesada, baixa remuneração não tem tempo para ir em reuniões, festas, eventos com a família, com os amigos perde o crescimento do filho e tem muito estresse e não cuida da saúde E quando você acha que tem uma vida estabilizada vem o sistema político e muda tudo muda as leis trabalhistas, muda a forma de aposentadoria e nada mais é garantido Eu sei disso por experiência própria Foi com este conteúdo que eu vou te passar aqui que eu realmente mudei a minha vida financeira e entendi que eu fiz muitas coisas erradas ao longo da minha vida mas que eu tinha informação e o conhecimento para começar a fazer da forma certa da forma que realmente é possível e de forma honesta Aprendi com especialistas chamados de coach O que é coach? É um profissional capacitado que ele vai te ajudar a definir e alcançar metas através de um desenvolvimento específico para o que você precisa Bom, eu aprendi esses conteúdos que eu vou te passar aqui através de palestras, cursos, imersão e você vai receber também esse conteúdo de forma totalmente gratuita você não vai precisar colocar a mão no bolso para começar e eu não vou te vender nenhum curso Para começar nosso conteúdo vamos falar sobre Mindset Poderoso Mindset significa programação mental que está relacionada às suas atitudes diante de certas situações Essas atitudes são de acordo com as suas experiências de vida com o que você vivenciou com o que você aprendeu e ao longo da sua vida você pode ter recebido aí algumas crenças limitantes que são atitudes e pensamentos negativos inclusive pode ser em relação ao dinheiro Então é necessário que você faça uma autoavaliação e identifique essas crenças limitantes que você pode ter e fazer uma reprogramação mental e mudar isso isso é possível sim, tá? Para construir um Mindset Poderoso você também precisa ter hábitos de sucesso e isso inclui definição de metas com clareza, planejamento prazo, valores isso tudo vai te ajudar a criar um plano de ação e alcançar mais rápido as suas metas esclarecendo que sonho é diferente de meta meta realmente se torna mensurável pela definição da data pelos valores pelo prazo que você tem aí para alcançar e realmente ter o seu objetivo definido e realizado No próximo tópico agora vamos ver a diferença entre educação financeira e inteligência financeira Na educação é dito o que fazer você tem formação por exemplo tem que se gastar menos do que ganha se você não tem um controle financeiro às vezes você não sabe para onde o seu dinheiro está indo isso se chama despesas fantasmas e realmente é necessário ter esse controle para você saber o quanto sua renda está comprometida Ah, agora eu entendi agora eu saquei agora todas as peças se encaixaram e para você não precisar ficar chicando o seu salário no final do mês e nem ficar compartilhando memes sobre a sua vida financeira desastrosa nas redes sociais você não vai fazer mais isso Já na inteligência financeira você tem essa decisão e atitudes mais conservadoras de forma natural que só vão te trazer benefícios e você vai sempre buscar informações e as melhores opções para o seu dinheiro estar rendendo mais o que é e como desenvolver essa inteligência pode ser dividido em três áreas a primeira é o racional que é ali o controle financeiro mesmo do quanto ganha e quanto gasta a segunda o emocional que não tem nada a ver com religião seria relacionada a crenças positivas e na minha opinião deveria ter esse tipo de conteúdo até nas escolas porque quanto mais cedo a gente aprender melhor e o terceiro é o emocional é o famoso eu quero, eu posso, eu mereço e isso é o mais perigoso porque você não tem um controle sabe? é aquele impulso por compras que estraga a sua vida financeira Se você gostou do conteúdo até aqui ficou com alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo compartilha com algum amigo que realmente esteja aí precisando melhorar financeiramente e no próximo vídeo nós vamos aprender sobre os pilares da inteligência financeira beijo até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau